eu tô aqui na entrada na casa do artesão em Macapá vou entrar aqui e vamos demonstrar um pouquinho do que tem aqui na casa do artesão chega que já encontra aqui o Marco Zero ponto turístico da cidade de Macapá parte muito importante aqui é uma parte degustação a bebida típica gingivirra licor de chicória açaí Gabriela licor de bacaba tucupi com chicória esse aqui é bem diferente aqui ele é até meio salgadinho o chote de tucupi e algumas pimentas e essa aqui é o cabra macho essa aqui é complicada essa forte aqui o chope da vovó que em São Paulo hoje seria o geladinho ou chope chope e esse aqui é bem carinho mas tem os mais baratos na cidade aqui estão os licores as pimentas só vai encontrar por aqui que é o café de açaí tem um monte de marcas e esse café do açaí e a outra aqui também o café do lago orgânicos de caroços de açaí e a importante aqui também tem alguns chocolates aqui feitos na região que é o chocolate Cassiporé e o Kunani e infelizmente não tem para degustação 1560 é interessante assim ver essas artes em 3D e os quadros bem diferentes e aqui 1875 é interessante na parede o que é bem interessante que é feito de tampinhas de garrafa é interessante é isso eu achei até interessante porque ele é bem trabalhado e tem um custo até barato de tampar nada com os outros 170 e 125 bastante coisa em madeira Obrigado. 18... 25... 75... Bem detalhadinho aqui, ó. 31... Nossa, olha só. Todo detalhado aqui nos sanguinhos. Valor... 750... 50 reais. Para finalizar aqui, a parte de doces feitos na região. Esse, no caso, de castanha do Brasil. São deliciosos. Aqui é um chocolatinho. Uma castanha em volta de chocolate. Uma delícia esse daqui. E esse de goiabinha também eu acho muito bom. Baratinho também, 6 reais. Os postais... 1.875... 1.875... 1.875... 1.875... 1.875... 1.875... 1.875... 1.875... Mais um tipo de café de açaí. Isso aí é 16 reais aqui, 250 gramas. Café de açaí. 1.875... 1.875... 1.875... Obrigado. 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 Obrigado.